Olá, meus amigos! Estou aqui trazendo novidade para vocês. Programa Crônicas Imobiliárias, a partir de janeiro, na TV Cresce. Flávio Nicola, meu parceiro de trabalho, comigo, Alessandro Oliveira, trazendo histórias para vocês, diversão, cada causa super interessante. Contamos com a sua audiência. Um grande abraço a todos e até janeiro!